Salve, salve rapaziada, samba do Arena Área, trazendo mais uma composição, uma música de parceria minha, Júnior Souza e também Tony Alves, tá? Nome da música, vem chegando a madrugada. Espero que a rapaziada goste, e quem gostar, dá aquela força lá e compartilha o vídeo, beleza? Tamo junto, samba do Arena Área, vem chegando a madrugada, e com ela vem a inspiração, que ilumina a mente de um poeta, acorde saindo o meu violão. E meu velho companheiro ensina, que o samba se faz forte ao nosso quinhão. Entre frases e divinas melodias, meu samba sempre renasce em forma de canção. Vai meu samba, posse ao mundo inteiro, a força do amor, noites frias passageiras, madrugadas companheiras, que ilumina o compositor. Vem chegando a madrugada, vem chegando a madrugada, e com ela vem a inspiração. Valeu gente, tamo junto.